Bom galera, tá aí, revestimento já na parede aí, aqui a gente tá fazendo a colocação dessa cerâmica nesse banheiro aqui, como vocês podem ver, vai ter várias partes aí que não dá pra mostrar tudo, nenhum vídeo só, senão fica muito grande, beleza galera, a gente vai passar alguma dica, bom, primeiramente a dica aqui desse vídeo, qual vai ser? Por que que eu fiz essa parede aí primeiro do fundo? Por que? A porta tá aqui ó, deixa eu mostrar, a porta de entrada é essa aqui ó, tá vendo? Então, ela é a primeira porta que a gente, a primeira parede que a gente vai se deparar aí de frente com a gente aí, então a gente faz ela primeiro por que? pra depois o revestimento que vem dessa parede e dessa outra parede, ela morre ali e a gente não vê aquela junta do rejunte aí, beleza? Se a gente fizer essa daqui primeiro e essa aqui depois daquela última parede lá, a gente vai ver que ali a marca do rejunte assim e não fica um acabamento perfeito, beleza? Por isso que a gente faz essa parede aí primeiro, pra depois fazer as outras aí, o rejunte fica escondido aqui no canto aqui ó, com o acabamento final, beleza? Tá aí ó, eu uso a cruzeta, ó, como vocês podem ver, beleza? Tudo aí ó, cruzeta, cruzinha, eu chamo aqui de cruzeta, cruzeta, cruzinha, tanto faz, beleza? Então tá aí a primeira fiada aqui ó, tem que ser bem nivelada, o restante ficar assim ó, como vocês podem ver aí ó, bem nivelada. Aqui, outro detalhe, o recorte ficou pra cima, por que? Aqui o proprietário pediu pro recorte ficar na parte de cima, que ele vai rebaixar, geralmente a gente deixa o recorte na parte de baixo, 90% do nosso trabalho aí, 90%, 80%, a gente deixa o recorte aí na parte de baixo, mais, o proprietário já tinha feito o desenho desse banheiro aqui, como vai ficar, já tinha projetado, então recorte pra cima, a gente não discute muito, a gente executa o serviço aí, beleza? Então, aqui vai sair, mesmo eu explicando pra ele que vai sair uma peça inteira ali, porque aqui é caída né, tem caída do box, depois a gente vai começar a tirar aqui ó, 2 centímetros né, que é a queda aqui, a gente vai começar a diminuir aí a peça, você falou que não tinha problema, que queria que você seja feito assim, com as placas inteiras ali, e deixar seu recorte pra cima, beleza? Então tá aí a gente, tá cumprindo o pedido aí do cliente, beleza? Então tá aí essas dicas aí, ó como é que vocês podem ver o alinhamento, é só, inicie pela parede, não quer dizer que você vai sempre iniciar por essa parede, você tem que iniciar pela parede, visualmente você olhando pela porta, a primeira que você vê, beleza? Eles escondendo o acabamento ali do rejunte, beleza galera? Então tá aí, esse é o início do nosso banheiro aí, parte 1, se você gostou dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, e desde já eu só tenho a agradecer, muito obrigado e até os próximos vídeos, valeu, obrigado! E aí E aí Obrigado.